Pessoal, olha só que bacana, show demais né, esse carro aqui é o prêmio aqui do Legal Cap E a fézinha minha, acabei de fazer aqui com a Juliana, peguei aqui duas cartelas aqui na Avenida JK Galera que estiver subindo na Avenida JK, dá uma passadinha aqui, beleza? Vai que você ganha esse carrão aí ó Tô torcendo aí pra que dê certo que eu levo pra casa e vou colocar teus cachorros aí dentro de tua dada Ó, tamo junto, forte abraço, bom serviço aí pra vocês Obrigada, a você também Tchau, tchau Vai com Deus e volta sempre, um bom final de semana pra você, tua família, bom trabalho, boa distância e boa sorte Uma dessas eu ganhei até o Carmen, tem até dois Falou chefe Falou Já tem bastante tempo que eu comprei um deles, viu? Agora, é esperar pra ver né, vai que doar sorte de ganhar aquele carro Então hoje é um dia muito especial né Falando com ela lá, se ela de vez em quando ela preenche também uns lá pra ela e tal né, porque que o vendedor também pode concorrer Aí ela falando que toda semana compra um Aí eu fiquei pensando, se o vendedor ganhar, deve dar um bolo né Que que é cachorro? Vai dormir moço Eita Sai gatinho Vai moço Ai meu Deus Ai gatinho Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu chamar varão pra você, meu Deus Quase que o cachorro me derruba Eita, vou chegar em casa aqui agora Também não te dou ração, não é que estiver na rua Olha aí gente que tá aqui em casa só de boa Gabriel Que aí Gabriel, firmeza cara? Firmeza Deu certo o negócio? Deu, não tem nada Então tá bom demais da conta Firmezinha? Firmeza Fui lá na rua, resolveu umas coisas lá E Pedi Gabriel pra dar um grau né Algumas baias do canil E agora o restante eu vou dar um grau Aí Vou tá mostrando vocês ali rapidinho no lote Como que tá indo um pouquinho Da construção Porque Tava fazendo a amarração né Da ferragem, tudo O negócio lá É bem puxado Comprei ali dois legal capo Vai que Doar sorte Né Segura aqui um minutinho que eu vou pegasiar Que o bichão E aí mano aí Como que cê tá? Ó o ziazão aí gente Só de boa E olha ali quem tá esperando lá ó O nosso pedreiro Tita E aí Tita Como que cê tá? Bom? Sempre beleza Beleza pura? Ô menino Aí garrou Na amarração Daqui uns dias nós não vamos ter mais esse acesso fácil Só quando Só quando tiver pronta A outra permanente Essa rampinha que eu vou pra subir 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 O cara vai subir Parece que ela vai cair de costa É que tirou aquelas ali Ah agora Moço, moço O cara chega com as pernas velhas estrupiadas Não passa não Pra descer tem que descer Escorar do muro Olha as ferraginhas bestas aí ó Olha as buracas Cuidado aí Cai num buraco desse aí Ô retada Tá com medo Gabriel? Ah as pernas estavam ficando bombas Não tem medo de descer essa rampa aí Não parecendo a curva da morte Ô retada Vem na ferraginha besta aí ó Bastante coisa né Aquela lá já tá É já pus no lugar pra Levantei o celular aqui Achei que ia chegar nas nuvens Tá doido Bom E aí E a água não deu pra encher a piscina né É E deu bem que Tem que encher ela Porque vai sair água demais Aí é bom Tá vendo aqui Os pedreiros Vai usar A linda Toma banho na piscina ainda Ih ó Vai ter uma mesinha aqui Pra pôr cerveja Carnaçada Imagina os Imagina os dois pedreiros Tomando banho junto Aqui nessa piscininha Com uma cervejinha Não cabe os dois não Cabe Cabe Só pra um Ó Gabe Tô imaginando aqui Olha onde que subiu um gato Ó lá Olha você viu Menino Sai daí E tava aí dentro viu Passou acima do pedreiro A DT Tava ali dentro Ele subiu no muro ali ó A taprinha é uma gata Vixe é mesmo Olha lá o tamanho do brigão dele Ô dó né Tem que tomar cuidado Quando tá de jeito Mas voltando ao assunto Eu tô imaginando aqui Os dois pedreiros Juntos tomando banho Nessa piscininha Não cabe os dois não Caba Põe um aqui O outro lá Olha a dona ideia A dona ideia Aí você tá querendo Entrar junto Aí fica os três Fica bonitinho demais Pela ideia Deixar vocês dois Final de semana Pra vocês dois Não Não Dois no carro não Ó o tamanho das pernas Do homo lá Todo coberto Aí sim Não vai nem sentir Ó você vê O pedreiro daqui É tão gente boa Que parece que é um carro Parece um carro É um Porsche Olhando aqui Ficou parecendo um carro Ó você vê Embrulha o ciminho Pra nem sentir frio Aí sim Menina Cuidado Ó o que ele fez Com o negócio de Magno Deixa Magno saber Que você fez isso aí Com o brinquedo dele Você vai ver Ai ai É que ele fica brincando Com as trenhas direto aí Eu tava falando Tita Quando vai limpando Dá a impressão Que é maior né Maior da dor Todo mundo chega aqui Fala piloto grande É isso Avançador E você vai ver Quando tirar essa terra E limpar E aterrar Tirar a terra toda E limpar Arrastar isso aqui tudo Aí você vai ver Mas é que o bom É que os paredão Do lado é tudo grande Olha o tamanho Daquele paredão Esse paredão tem uns 4 metros Não tem? Tem Tudo alto Olha o murão Esse bolo tem 3 e pouco Aquela tem 4 Levantar aquela ali Mas colocar um pouquinho Ali de fora a fora É a cabeça É uma fortaleza Aí você vai ter que levantar Isso aí depois É Vai ter que bater Outros pilar aqui Fora a fora Isso Pra ficar mais forte Aí fica bom Mas isso aí Depois com fé em Deus Vamos terminar Isso aí primeiro Porque isso aí já tá doído Ué Tita O que que é isso Tita? É isso É festa é? É festa Pedreiro vem pra cá Eita Se vem pra cá Bebe mais que gasolina Ai dios Mas bebe ainda a massa Pra depois vender E comprar mais? É ela Corretada Aí sim Olha o geral Que eu dei aqui hoje Bom aqui Que até improvisou Uma rampa Olha esse vídeo É a geral Que eu dei hoje Ficou bom né Ficou bom demais Queimei tudo Lá lá Vê isso Você deu a geral Já passa sujando O trem fazendo poeira Ó Te dá que fazer aqui O passeio O bom que a rampa Vai ficar Mais saliente Mais leve O bom que ficou alto Que não vai ter o problema Que tava ali O problema lá Foi chato demais A água entrou Olha os lote Mas tá bom Mas tá bom Eu gostei Foi do poche Ó Sendo aqui Olhando aqui Parece um carro Embrulhado Parece mesmo Parece? Você tem que pôr essa água Você tem que pôr essa água Pra encher Se amanhã tiver água Você torna a colocar aí Amanhã tem que colocar água Pra encher Encher de água Amanhã vai colocar água Pra encher de piscina Amanhã você enche a piscina De água É igual isso aqui Chegou Ó moço Como é que é? Eu dei Um tanto de pé no calo Foi pé no calo Que você falou? Pé no calo Pé no calo É calo o pé Ele fez um vídeo Falando desse negócio Quem não acompanhou Acompanha lá Viu gente Eu vou colocar o link Aí na descrição Ué travou aqui A bateria do celular Descarregou ali com nós Mas o seguinte Mostrar aqui vocês Um pouquinho O pessoal tava perguntando Sobre miúcha A gente vai tá lavando O canil aqui Olha ela aqui Miúcha Muxinha Tá deitada lá dentro Não quis vir não Vou mostrar aqui Ó moça Bora lá pra fora Abajur A cara dela Vem 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 E a respeito do show Show easy Que algumas pessoas Tinha perguntado Como é que o cachorro tava E tal Porque é meio chato Falar que isso é a verdade Ficar aí na trás De todo cachorro Que a gente já passou Pra frente Mas o Nil Que adotou O show show easy Mandou pra mim um vídeo Muito interessante Que eles fizeram Uma outra casa Tá morando em outro lugar Agora E o cachorro ganhou E o cachorro ganhou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Já tem bastante tempo Que ela ficou junta com as outras cachorras Porque a partir do momento Que ela foi castrada Aí a gente tem que tomar um certo cuidado Não pode deixar ela ficar brincando com os outros cachorros não Os outros cachorros machucam Aí ela fica doidinha pra poder brincar com os outros cachorros Mas até o momento ainda não pode Ixi, isso é tudo cheio de remela Não dá pra você passar a pata Deixa eu limpar pra você Isso Amanhã eu vou te esconder um pouquinho Ah, meu Deus Correu de novo Miúcha Isso Nada devagarzinho, comportada Comportada Isso Isso aí A língua Um metro de língua pra fora Isso, bebê E de boa Não precisa ficar correndo Então a gente vai agarrar aqui Pra dar um grau no canil Dar uma limpada aqui Gabriel já tá tirando um pedaço da vasilha Que infelizmente quebrou E aí Ô moço Sabe? Que isso? Vou agarrar aqui pra dar um grau no canil Dar uma limpada aqui Gabriel já tá tirando um pedaço da vasilha Infelizmente quebrou E aí Ô moço Sabe? Que isso? Uma tourinha? Tá doido A bicha me atropelou Gente Mete um like aí Fiquem todos com Deus E a gente vai agarrar aqui Que tem uns negócios pra mexer ali ainda E Olha aqui ó Vai lá O Magno tá doidinho também pra poder Tá saindo pra correr Mas não tá podendo O barãozinho tá ali só de boa Então não posso soltar agora Nesse momento Mas daqui a pouquinho Vou soltar elas Um pouquinho assim que Terminar de limpar o canil Porque não pode soltar junto Com a miúcha Se soltar junto da miúcha Aí o bicho pega né É uma correndo pra lá E pra cá Um subindo da outra E não dá nada certo Gente Então é isso daí Um forte abraço Fiquem todos com Deus Mete um like E até o próximo vídeo Tchau, tchau